O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o Estado só pode convocar para as aulas presenciais professores que estejam completamente imunizados contra a Covid-19. De acordo com a determinação da Justiça de São Paulo, o Estado não deve convocar professores estaduais para aulas presenciais antes que eles tenham imunização completa contra a Covid-19. Será preciso respeitar o prazo de 14 dias após a aplicação da segunda dose da vacina. A decisão é liminar, ou seja, ainda cabe recurso e veio após uma ação civil pública proposta pelo Sindicato dos Professores. Segundo a POSP, os professores estão sendo convocados pela Secretaria Estadual da Educação para o trabalho presencial sem que tenham completado o esquema vacinal, decisão que contraria a determinação do próprio governo no mês passado. Tem 51% dos professores que estão com a vacinação cumprindo o protocolo, né? E temos 49% dos professores que não foram vacinados ainda na segunda dose. Nós acreditamos que com a aceleração da vacinação até o final de outubro e novembro, todos estarão vacinados e a gente tem uma volta segura, né? Pela decisão, os professores que não tiveram a imunização completada devem informar por escrito às escolas que não voltarão presencialmente, apresentando a cópia da carteira de vacinação. permanecem em trabalho remoto os funcionários de grupos de risco e as gestantes. Conforme a liminar, caso haja descumprimento, o Estado será condenado a pagar multa de 50 mil a 500 mil reais por dia. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação disse que a Procuradoria-Geral do Estado já recorreu e aguarda o posicionamento da Justiça. Enquanto o governo recorre na Justiça, a Secretaria de Educação vai cumprir a decisão liminar. Então, as escolas foram orientadas, estão orientando as famílias, né? Mas a gente tem que entender que é uma decisão que ocorre de um dia para o outro. E isso também assusta. A gente está numa rede muito grande e complexa. Porventura, se alguma família encaminhar o estudante para a escola, hoje o estudante pode utilizar os equipamentos tecnológicos da escola para assistir às aulas e acompanhar todas as atividades. E aí E aí E aí